Para saudações Netwebáticas Sejam bem-vindos então aqui ao meu canal do Youtube Estamos aqui para mais uma atualização da loja do Fortnite Não se esqueçam de usar o corico Netweb na loja para então estarem a me ajudar e eu depois farei Giveaways com o que receber de vocês Vamos então a atualização, faltam segundos, milésimos, aí está ela Pau! Loba lebre! Lleão! Lleão! Ok! Ok! Temos aqui duas skins novas 1.500 feedbacks cada uma Portanto temos aqui a loba lebre Ok! Eu não gosto muito do skin Digo já, eu não gosto muito do skin Tem também a mochila? Ok! O brinde de seu poder animal transparece parte do conjunto Selva Neo Oh caralças meu! Não me curto! Não me curto! Criativos estilos selecionáveis Ok! Ok! Portanto tem este estilo Qual é que é a diferença deste para este? Vamos ver a diferença deste e depois tem este Portanto Portanto aqui é quando se calhar não matem ninguém ou assim e depois É quando já tem morto muita gente e é um predador Ok! Percebem? Loba lebre! Mas pronto! Vamos ver então aqui esta skin A mochila também tem variantes 1.500 V-Bugs Ok! Está nice! Portanto é uma skin loba lebre Vamos então ver aqui a skin do lama O skin do lama é mais É mais gratificante que a feminina É a lama não é? É a lama não é? Portanto é a lama e depois temos o leão O leão que é assim um estilo alaranjado e vermelhado Também muito mais fixe que a versão feminina Mas pronto! São estilos que o pessoal depois escolhe É por isso mesmo que aí existem as versões femininas e masculinas das skins Caso pela noite nele Salva nele Reativo 1.500 V-Bugs Temos esta mochila também que é Tem o lama pendurado Eu não gosto muito Eu sou sincero Eu não gosto muito deste tipo de skins Mas pronto! Aqui Vamos então Uma mochila Lama Isto lembra-me o trono Mas pronto! São duas skins já Estavam duas fechinhas do jogo Saíram agora para item shop E por acaso estão fixos Temos aqui silenciosa Já não saí na loja há algum tempo Portanto silenciosa também no capítulo 2 Temporada 1 Foi logo das primeiras a sair É daquelas gajas que sai muito bem com o emoto da dança industrial Eu não lembro não E pronto! 1.200 V-Bugs Temos também atacantes silenciosas Ok! 500 V-Bugs Temos também o preto desgastado Que é uma skin partners e vehicles Como vocês podem ver aqui E temos então novamente a skin Depois temos as operações discretas Está de volta agora com os estilos selecionáveis Temos o branco e temos o preto É uma skin que está no jogo desde a temporada 1 Muito conhecida Fez alguns trailers para o jogo Para as novidades do jogo Para os updates E pronto! Temos aqui também a perseguidora do Pantano Líder de um lamaçal Temporada X Também é uma skin assim porreirinha Só que... Não puxa A vontade de comprar Gastar 8 pau A subindo e andando Este emoto aqui tem várias Várias opiniões Umas gostam outras não Eu por acaso gosto Gosto Mas não gosto assim tanto 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 como gosto de outros Não é? Mas... Epá! Se fosse para comprar não compro Mas gosto de o ver e assim Mas pronto! Neo animal E por acaso isto está porreiro Parece assim mesmo aqueles antigos e assim está muito fixe a skin Muito fixe! Vamos lá ver só como é que fica o barco Normalmente é sempre o que fica Fica assim meio manhoso Mas pronto! Como é animado E é reativo Portanto o sol deve de passar para o outro lado Consoante as skills Sei lá não sei Sobrecarregado Já não apareci há muito tempo Temporada 7 exatamente Quando eu o adquiri Hummm Eles então aqui este emote Que é a dança robótica Carais Ok E temos o desafio da tampinha Ele caía? Ele caía? Eu acho que ele não caía A primeira vez que isto apareceu Eu acho que ele não caía 200 200 Não! Ainda não é agora Portanto esta é a loja para o vosso dia 28 de Fevereiro de 2020 Eu sou o Dead Bear Espero que esteja tudo bem com vocês E com os vossos familiares Os vossos amigos E etc Espero que tenham gostado do carnaval Espero que estejam curtido agora Ou regressados a Lisboa Que agora é um mês Até as férias da Páscoa E viagem de finalistas Essa cena toda Portanto é no ápice E temos aqui nova season também Para nos ocupar os tempos mais mortos Pessoal Código NetWeb na loja É tudo por hoje NetWeb is off Arrasem!